Após levar aquele amasso da brasileira Amanda Ribas, Paige Van Zandt ficou sem contrato com o UFC. Na coletiva de imprensa, Dana White já foi bem claro ao lançar uma espécie de adeus e boa sorte. Nesse momento, tudo indicava que o belator gerido pelo Scott Coker era a opção mais natural, mais indicada para ela. É popular, ajudaria a alavancar a categoria feminina até 57 quilos e de quebra ainda faria companhia ao maridão, Austin Vandervoer, que é meio médio por lá. A própria Elie Malay McFarlane, campeã dominante dessa faixa de peso, falou recentemente sobre a possível chegada da Van Zandt. Mas ontem, para a surpresa geral da nação, Van Zandt recusou a proposta do belator e assinou com o Bare Knuckle Fighting Championship. Cheguei a comentar lá no Instagram do 6º Round que poucas coisas nesse planeta combinam menos do que a loira e o evento de boxe sem luvas. E nem tanto porque ela é delicada, não é esportivamente capaz ou coisa do tipo. E sim porque sua principal fonte de renda, segundo ela própria, era a publicidade no Instagram e não lutas no UFC. E essa grana do Instagram, vamos falar o português, claro, entra muito por beleza, aparência, sensualidade, etc. Desfigurada, com o rosto todo talhado e cheia de cicatrizes, e essas são as marcas registradas do Bare Knuckle, empresas do ramo da beleza dificilmente vão se associar. O principal nem é esse, é que Van Zandt sequer é striker, ela é uma grappler, o forte é a luta agarrada. Em pé, inclusive, ela chuta melhor do que boxeia, então ela tá migrando pra modalidade que, tecnicamente, é o seu ponto mais fraco. A única explicação por trás dessa associação um tanto quanto bizarra, claro, seria a motivação financeira. Aí o repórter Ariel Rowani, da ESPN americana, chegou com a informação. Trata-se de um contrato de exclusividade, multimilionário e por vários anos. A empresa, obviamente, tá apostando numa menina super popular, com milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, que tem essa imagem de delicada, de Barbie, pra chamar atenção. E a própria Page sabe bem disso e tenta fazer do limão uma limonada, abre aspas. Sinto que no MMA ainda tem o estigma de que sou apenas um rostinho bonito e que grande maneira de provar às pessoas que essa não é a forma como me vejo. A empresa, inclusive, tá capitalizada e expandindo. Não se esqueçam que, recentemente, eles ofereceram 20 milhões de dólares ao Mike Tyson. Eles ainda vão contratar cerca de duas dúzias de meninas pra compor o plantel. Francamente, não há julgo e nem há culpo, porque se aqui ela faria 100 mil dólares por apresentação e aqui ela vai fazer um milhão, fica até difícil de abrir diálogo. Vale notar também que a australiana Beck Rawlings, que foi demitida do UFC depois de quatro derrotas consecutivas, uma, inclusive, para Paige Van Zandt, refundou a carreira e valorizou muito o próprio passe depois de três vitórias no Bare Knuckle, tanto que o Bellator foi logo atrás e pegou. O lance aqui é que a Beck, sim, é uma striker, brigadora, braba. Seu problema no MMA sempre foi a luta agarrada, perfil completamente diferente da Paige. Sinceramente, não tá com uma cara boa, não aparenta ter química, simbiose, fazer sentido. O promotor já avisou que não a jogará as leoas logo de cara, ou seja, vai alimentá-la com aquela carninha macia. Mas ainda assim, temo que em novembro, quando ela deve estrear, cenas impactantes e desagradáveis podem circular por aí. E ela mesmo chega à conclusão que os 100 mil do Bellator, ou qualquer outro tipo de carreira artística, combinavam bem mais com ela. Vamos ver o que acontece. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa inusitada migração? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem à noite eu contei o plano de Justin Gaet pra parar Habib Nurmagomedov no UFC 254. A criação de uma zona da morte, de uma batida de carro. É bem interessante o racional do cara. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.